Graças a Deus! Meus queridos e amados, aqui é o pastor Sérgio Sora e eu estou aqui mais uma vez através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, através do nosso Facebook, a nossa página, eu estou aqui através também do nosso aplicativo IEVEC, Igreja Vida em Cristo, para falar a respeito deste culto a partir das três da tarde deste domingo, 20 de fevereiro. Olha, vai ser um culto abençoado por Deus, vai ser um culto muito forte, muito, muito forte, porque nós estaremos, em o nome de Jesus Cristo, entregando a carta de afronta. Minha carta de afronta, é esta carta, minha carta de afronta. Você que já pegou a sua carta, não se esqueça de escrever aquilo que você vai afrontar, aquilo que você já não aceita mais, eu quero dizer para vocês que o povo de Israel estava vivendo momentos de angústia, momentos de afrontas pelo rei Sennacherib. Sennacherib, que rei maldoso era este rei, que rei maldoso era o rei Sennacherib. E a Bíblia nos diz que ele chegou a afrontar o nome do nosso Deus. Sennacherib chegou a afrontar o nosso Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós vamos, neste domingo, afrontar os nossos problemas. O povo de Israel, eles se levantaram quando o rei Sennacherib chegou a afrontar o nosso Deus. Eles falaram em 2º reis 19, 16, estas palavras. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Sennacherib, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Gente, o povo de Israel pediu para Deus fazer justiça. Pediu para Deus se levantar contra Sennacherib. Para que Deus visse a afronta daquele homem contra o seu povo e contra o próprio Deus. Eu quero dizer, meu irmão, que chegou a hora de você reagir. Chegou o momento de reagir. Muitos me questionam ou talvez perguntam. Reagir como, pastor? Veja bem, você tem sido afrontado. Como o Sennacherib afrontava o povo de Deus, você tem sido afrontado na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Você tem sido afrontado não por Sennacherib. Você tem sido afrontado por Satanás. Você tem sido afrontado pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas. Agora, você tem que mudar essa situação. Você não pode mais aceitar ser afrontado. Agora, você que vai afrontar. Por isso, você vai vir no horário das três horas da tarde. E se você não tem esta carta, não se preocupa não que nós vamos entregar esta carta na hora, para você, na hora do culto. E você vai escrever aqui a sua carta de afronta. Você vai afrontar o teu inimigo. Você vai afrontar o teu adversário. Você vai afrontar a Satanás. Você não vai mais curvar diante do inimigo. Você não vai mais se curvar diante do teu problema, diante da diversidade, diante do desemprego, diante da situação que está acontecendo aí na sua casa. Não, você não vai mais se encurvar. Não, você vai afrontar agora. Porque o teu Deus vai te dar autoridade para você afrontar. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. É. E ninguém queria enfrentar aquele Golias, que todo dia vinha diante do acampamento do povo de Israel, e afrontava o povo de Israel. Chegou um dia que Davi estava lá no acampamento, que o seu pai, Jessé, havia enviado ele para dar mantimento, para dar comida para os seus irmãos que estavam lá na batalha. E quando Davi chega lá, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Deus. Davi não aceitou aquilo. Davi reagiu. Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante. Aquele gigante que só afrontava, agora estava sendo afrontado por Davi. O gigante, quando olhou para Davi, o desprezou. Mas Davi não teve medo das afrontas do inimigo. É assim que nós temos que fazer. Nós não podemos ter medo das afrontas. É por isso que nós vamos ter este culto, agora, às três horas da tarde. O domingo da afronta. Nós vamos afrontar o desemprego. Afrontar este problema que você está passando na sua casa. Este problema que você está passando no seu lar, no seu matrimônio, com a sua família. Você vai afrontar este problema. Você não vai mais fugir. Você vai afrontar ele. É muito forte. É muito forte. E a Bíblia diz que Davi não teve medo. Ele enfrentou aquele gigante e afrontou ele também. Davi diz, você vem a mim com espada, escudo. Você vem a mim aí com essa armadura, mas eu vou até você em nome do Deus dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa. Davi enfrentou e afrontou aquele gigante. Assim você tem que fazer. Você tem que afrontar o teu problema. Você tem que afrontar as tuas lutas, as tuas dificuldades, as situações que estão aí cercando a tua vida. Você tem que afrontar ela. E vai ser aqui na Igreja Evangélica Vida em Cristo, aqui na Avenida Celso Garcia, 1777, o Domingo da Afronta. Nós vamos afrontar o nosso problema. E todo mundo que já pegou esta carta vai trazer esta carta. Quem não tem a carta ainda vai vir e eu vou dar esta carta, olha. Minha carta de afronta. Você vai escrever na hora, tá? Por quê? Na terça-feira, dia 22, eu vou ao monte e vou levar a tua carta lá no monte. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte para falar com Deus e o monte fumegava e o monte estremecia. Quando Deus se manifesta, o fogo desce. E eu creio que Deus vai manifestar o poder dele na oração que eu vou fazer no monte, terça-feira, vou levar a tua carta. Por isso, você tem que estar comigo neste domingo, 20 de fevereiro. Trazer a tua carta. Se você não tem ainda, eu te entrego na hora do culto. E aí, você vai escrever a tua afronta aqui, olha. A tua afronta, o que você quer afrontar? E aí, em nome de Jesus, na terça, eu vou levar no monte a tua carta de afronta. Em nome de Jesus, vamos orar, vou interceder pela sua carta lá no monte. Deus vai jogar o inimigo por terra. Deus vai jogar os teus adversários por terra. Ah, por quê? Você não vai correr mais. Você não vai fugir. Você vai afrontar eles. É neste domingo, 3 horas da tarde, tá bom? Estou te esperando aqui na Avenida Celso Garcia, 1777, aqui ao lado da UBS, Belenzinho, aqui no Braz. O pastor Raimundo vai trazer a mensagem. Vamos ter adoração com o grupo de louvores. Vamos ter oração. Vamos clamar mesmo. Nós vamos, em nome de Jesus, afrontar o nosso inimigo, afrontar o nosso problema. Não desanima, não. Venha. No horário das 3 da tarde, eu repito, 3 da tarde, neste domingo, 20 de fevereiro. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Que a paz do Senhor venha estar no teu coração. Que a paz do Senhor venha estar na tua vida, te dando muita saúde, muita força, muita fé, para você vencer os obstáculos e estar aqui conosco. Um abraço. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.